E aí Imagina cara, imagina se é alguma besteira né cara Mas na verdade, essa faina que a gente fez faz parte de uma rotina de manutenção Que é feita mensalmente Pra você conseguir medir a performance do motor principal Então ali no cabeçote né, você tem essa peça chamada rubinete Que você consegue abrir E aí você permite que o pistão consiga liberar, empurrar Qualquer impureza, qualquer acúmulo de partículas dentro da camisa E aí você gera aquelas faíscas Tá cara, mas o que é isso aí de pistão, rubinete, camisa O que você tá falando cara, eu não tô entendendo nada Tá, 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 eu vou explicar, tá bom? Valeu Tá, mas você vai explicar né Galera, ele tem que explicar, tá bom? Tá bom, tá bom Valeu, tá bom Tô esperando Bom, já que ele pediu né, já que ele insistiu tanto Eu vou tentar explicar de uma forma bem básica e simplificada também Bom, Brodinho, esses nomes que eu acabei de falar aí de pistão, camisa, rubinete, enfim Na verdade são simplesmente peças de um motor Se você não tem ideia de como funciona o motor Dá uma ligada aí no seguinte O motor funciona a partir da explosão de um combustível E ele consegue pegar essa energia gerada na explosão E transformar em movimento Então tipo, se você já viu aí Power Rangers Né, ou sei lá, qualquer outro filme de ação aí Você tá ligado como funciona uma explosão né De repente chega lá e... Tá ligado, quando tudo começa a voar e tal E principalmente você tem um grande deslocamento de ar No motor, dentro dele, também ocorre essa explosão No local que a gente chama de câmara de combustão A gente tem a explosão do combustível E pelo fato de ser fechado, né E sem uma explosão controlada A gente consegue pegar esse deslocamento de ar Transformar em força Consegue canalizar todo ele Pra poder empurrar as partes do motor E fazer com que ele funcione Então se liga na analogia Cara, por incrível que pareça Uma seringa, ela tem uma semelhança visual Muito interessante em relação ao motor Dá uma olhada No local aqui onde a gente coloca o líquido A gente poderia chamar de câmara de combustão do motor Que é uma câmara fechadinha Esse êmbolo da seringa Seria o pistão Que é o que realmente vai mover dentro do motor O invólucro da seringa Seria a camisa Que veste a câmara de combustão do motor A parte vermelha seria o cabeçote Que nada mais é do que a tampa da câmara de combustão E em cima o rubinete Que é só uma coisa pra gente abrir Pra poder tirar alguma sujeira Alguma coisa do tipo Dentro da câmara de combustão Então imagina que o seguinte Dentro do motor A gente vai inserir diesel Ou combustível marítimo Ar Que é uma mistura Pra poder pegar fogo Beleza Então agora a gente tem uma mistura De ar e combustível O que acontece? Esse êmbolo Ou pistão No caso de um motor A gente consegue empurrar ele De forma que ele vai Pressionando toda essa mistura De ar e combustível aqui dentro Então a pressão vai aumentando Vai aumentando Até o momento que Por ser diesel A pressão aumenta tanto Que ele Puff Que ele explode E aí o ar gerado Nessa explosão Essa energia consegue empurrar O pistão pra baixo E aí ele sobe de novo E a gente coloca mais combustível Mais ar Ele vai aumentando a pressão E puff E explode Então tá vendo o que tá acontecendo? A gente tá criando movimento A partir da explosão de combustível A diferença é que no motor Aqui embaixo vai ter uma peça Que vai transformar O movimento vertical Em movimento rotacional Falei demais aqui né Vamos dar uma olhada No motor De um navio mercante Verdadeiro Como vocês podem escutar Como vocês podem escutar Cara o barulho aqui Dentro desse compartimento É insurdecedor Isso porque o motor principal Nem tá ligado Então a gente tá sempre Utilizando esses plugs Protetores auriculares Tem gente que prefere Aqueles grandões e tal Mas eu gosto desse Porque realmente Não tem como Nesse compartimento aqui Chama-se Praça de máquinas Aqui a gente pode encontrar Todo o maquinário necessário Pra fazer o navio funcionar Inclusive o motor Que serve pra fazer o navio andar Bora dar uma olhada Motor principal Esse na verdade É só o primeiro dar Lembra que eu falei Do cabeçote Vamos olhar daqui O cabeçote Nada mais é Do que Essa peça cinza Mais clara Se fosse Uma bolachinha aqui Desse tamanho Eu sei que Ficante do silvio Cada silvio tem o seu Aqui nós temos sete Já ouviu Provavelmente falar Em motor turbo Tipo assim Porque o carro lá É 1.0 turbo Olha que interessante Esse motor Ele também é turbo Porque ele tem uma turbina A turbina serve pra você Aumentar a quantidade De tiar Dentro do motor E a sua queima Ou seja A graça de motor Fica melhor Eu falei de carro 1.0 né Esse motor aqui Ele é 1.500.0 Ou seja Ele tem 1.500.000 cilindradas Esse nosso motor Pode ser dividido Em três andares Vocês já conheceram o primeiro Então bora dar uma olhada Aqui no segundo Ao todo São aproximadamente Sete metros de altura Normalmente A gente controla o motor Lá pelo passadiço Pela ponte de comando Mas se der algum problema A gente tem que descer aqui Pra poder controlar localmente A gente coloca Pra frente Pra trás E rápido E devagar Por último Temos o terceiro andar Essas portas Que vocês estão vendo aí São chamadas Portas de visita Que a gente consegue Abrir e entrar Dentro do motor Pra fazer alguma inspeção Ou reparo Lembra que eu falei Da camisa E do pistão? Dá uma olhada só Essa é a camisa E esse é o pistão Aqui embaixo dessa chapa É onde fica realmente O eixo propulsor Tá difícil de ver Mas é ele realmente Que gira E consegue transmitir Força Ao hélice do navio Que fica Claro Naturalmente Não dá pra ver o hélice do navio Porque ele fica Do lado de fora Imerso na água Mas... Rápida interrupção Bradinho Porque cara Eu sei que o áudio Ficou uma bosta Infelizmente Eu tentei utilizar Todos os recursos De diminuição de ruído Mas não deu muito certo Eu também achei Que essa dinâmica De voiceover Durante o vídeo Tudo ia ficar bem chato Então acabei botando Dessa forma Mas fiquem tranquilos Porque A partir de agora As cenas lá Na praça de máquinas Serão Como voiceover Tive que recorrer A esse recurso Você já se perguntou Por exemplo Como é que a gente gera energia Porque por exemplo Aqui a borda A gente não tem acesso Ao poste Sei lá A luz lá da Enel Sei lá Enfim Ou por exemplo O que acontece Com as coisas Do nosso vaso sanitário Se você tem Essas curiosidades Saiba que Todos esses equipamentos Que curam desses assuntos Fica tudo lá Na praça de máquinas Então a partir de agora A gente vai tratar Sobre esses outros assuntos Sinceramente Bradinho Foi mal Bradinho e Bradinhas Conheçam os nossos Geradores de energia elétrica Aqui nós temos Um Dois Três geradores Esses equipamentos Funcionam como Uma usina termoelétrica Ou seja Eles utilizam a queima De combustível fóssil Para gerar energia Tanto os nossos geradores Quanto o motor principal Aquele que faz o navio andar Utilizam um combustível marítimo Chamado VLSFO Esse é um combustível Muito sujo E muito barato também Atualmente em torno de 4 reais o litro Por isso Antes da gente utilizar A gente precisa limpá-lo Conheço então Nossas máquinas de lavar combustível Esses são os equipamentos Utilizados Para fazer a limpeza No óleo marítimo Através da centrifugação Aquela última etapa Lá da sua máquina de lavar E assim Ele consegue remover Todas as suas impurezas Falando em impurezas Esse cubo verde É o nosso famoso Tanque de bosta É aqui Que todos os nossos Dejetos são acumulados Dentro dele Há uma mini estação De tratamento de esgoto E após a desinfecção Os efluentes São jogados ao mar A descarga do esgoto Deve ser feita Respeitando uma distância Mínima da costa Que varia entre 5 e 20 km A depender do tipo De tratamento utilizado Resfriador do motor Só para impedir Que ele não derreta Como vocês podem ver A praça de máquinas Está cheia de equipamentos Ainda temos Bomba de incêndio Para pressurizar as mangueiras Caso a gente precise Apagar algum fogo Gerador de água doce Que alimenta Nossos chuveiros e torneiras E muitos outros mais Se liga aí, cara Bora ver quem está Escutando esse som aqui Fala aí, Tim É isso aí, galera Bem-vindos ao CCM Ou também Centro de Controle de Máquinas Aqui é um compartimento Muito importante Porque é o único compartimento Da praça de máquinas Que a gente tem ar-condicionado Vou te falar, cara Estava muito quente Além da praça de máquinas Ser muito barulhenta Ela tem a temperatura De, sei lá 40 graus mais ou menos Na sombra, né? Então, normal Ela estar sempre quente Aqui, nesse compartimento O maquinista de serviço No caso O nosso querido O Tim Ele consegue Ter o controle De vários equipamentos Como por exemplo Bora dar uma olhada aqui As bombas A situação dos geradores De energia elétrica Os parâmetros Do motor principal Que é o que realmente Dá propulsão pro navio E os alarmes Que pode ser Tanto uma condição de falha Ou simplesmente Uma condição específica Da última vez Que me perguntaram Como faz pra partir Um motor de navio Eu simplesmente respondi Que era um botão E eu tava me referindo A esse botão aqui Dá uma olhada Então aqui Nós temos Esse botão A gente aperta ele Segurando E aí sim A gente pode escolher Se vai pra frente Ou pra trás Mas na verdade A verdade é que Antes da gente Conseguir fazer isso Existe uma série De procedimentos Que a gente tem que fazer Pra preparar a máquina E aí sim A gente consegue parti-la Então Acompanhe 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 Alô, Tim Pode que é Máquina pronta 23 e 30 Máquina pronta 23 e 30 Passo 1 Passo 1 Para preparar a máquina precisamos Verificar aquecimento, colocar outro gerador, ligar bomba de lubrificante, verificar rubinete, dar 40 voltas no lubrificador de cilindros, acoplar catraca, girar a catraca, aguardar 10 minutos Verificar drenos, verificar mais drenos, abrir garrafa de ar, desacoplar catraca, passar o ar, fechar rubinete, ligar soprador auxiliar, ligar outro engolamento de bombas Passo 2 Partir o motor Essa etapa na verdade é a única contribuição dos pilotos nesse processo tudo Mas isso também pode ser feito lá embaixo, lá no centro de controle de máquina Prepare for hyperdrive Música Música Pô Prudinho, acabei esquecendo de falar uma curiosidade bastante interessante Tá ligado no seu carro aí? Ele faz em torno de 12, sei lá, 18 km por litro, né? Então você abastece a cada litro, ele anda lá assim, uns 12, 18 km Um navio, tem noção de quanto faz? Música Música